Será que o Fred chegou à casa da telespectadora? Hã? Quem é que tá recebendo o Fred Silveira? Olha o tamanho da xícara, essa é generosa, hein, meu amigo? Onde é que você tá? Conta pra mim. Eu tô em Aparecida de Goiânia, tava servindo café pra mim aqui, que eu já tomei uma xicrada dessa aqui. Ô, Manu, nós estamos na casa da Ana... Aparecida. Hein? Aparecida de Goiânia. Ana Aparecida de Aparecida. A mulher nasceu aqui, se criou, essa é típica, a Aparecidense, tá recebendo a gente aqui na casa dela, reuniu aqui os vizinhos, a neta... Quantos filhos você tem? Seis. Seis filhos. Neto. Oito. Menina, mas é muito neto. Bisneto. Ainda nenhum, ainda não. Não, ainda não? Apresenta pra gente, essa aqui é quem? Esquerra Vitória, minha neta. É. Minha vizinha, Jesuína. É. Lucas Gabriel, meu neto. Zezão, meu vizinho. Zezão, não sei... Como que é seu nome mesmo, irmão? José Carlos. José Carlos. Camila, minha filha. Camila, filha. Minha irmã, Maria José. Maria José. Virou pra cá de uma vez, papapá e tem ela! A minha amiga, pastora Lúcia. Pastora Lúcia. Agora sim, olha o tanto que é bacana, porque eles prepararam essa mesa, a gente trouxe o kit da delicata, mas eles prepararam essa mesa aqui, eu fiquei sabendo que esse pão de queixo foi você que fez? A pataria. Não foi você que fez não, cara de pau? Não. Você falou que tinha feito? Não, foi a panificadora mesmo. Ah, tá, eu pensei que você tinha feito esse pão de queijo. Agora, ó, Manu, eu tava conversando com ela aqui, e eu acho muito bacana o jeito, ela trabalha com reciclagem, ela trabalha colhendo o que muita gente não quer, mas pra você vira dinheiro, há muito tempo e vive disso. Vivemos disso. E tem orgulho. Oh, muito. Sou brasileira, né? Oh, gracinha. Eu tenho orgulho sim. de pegar e passar pra frente pra reaproveitar de novo. Olha, e ela é muito orgulhosa do trabalho que ela faz, e a gente aqui tá mostrando justamente isso. Hoje recebendo a gente aqui na casa dela, bota mais café, irmã, que tu tá amarrada. Tu botou pouquinho café. Isso, bota mais um pouquinho de café, que não toma café. Manu, ele deixou a garrafa destampada. Não, a garrafa foi tu que destampou. Não, você... Não, não conversa, eu botei o meu, tu destampou. Não, não, você que esqueceu. Não, senhora. Ele deixou esfriar o café. Cadê o maridão? Tá trabalhando, tá na reciclagem. Ah, fazendo a reciclagem, ele tá colhendo. Tá colhendo. Ele sai 5 e meia, mais ou menos. Eu fiquei sabendo que você é apaixonado. Menino, velho não apaixona não, velho é cisma. Velho é cisma? Essa eu não te ouvi. E aí, ela falou pra mim uma coisa. Ela falou pra mim uma coisa. Aqui todo mundo tem uma história, são amigos da igreja, o pessoal que tá com ela aqui. Agora me conta aquele ali, ó. Vem cá, deixa eu mostrar pra vocês que eu falei que ia fazer uma campanha, que ele tá solteiro. Eu sou solteiro. Mas não tá querendo arrumar ninguém. Não, não. Eu falei que ia fazer uma campanha ao vivo pra arrumar uma mulher pra você. Não, moço. Não, não. Não, moço. Manu, ela falou que esse aqui é aqueles maridos de aluguel. Só que ela falou o seguinte, ele pode pagar adiantado? Não, tem que pagar parcelado. Por quê? Porque se você pegar o dinheiro, ele some. Meu Deus. Aí o falso em isso. Não, vai não. Mas ele é ótimo pra trabalhar. O bom pra trabalhar. Mas ele é ótimo. Só que é meio enrolado, mas é bom. Ó, o melhor de tudo isso é essa coisa gostosa que a gente encontra de casa de mãe mesmo. Aqui tá todo mundo na casa de mãe recebendo a gente. A senhora é apaixonada na programação e diz que não sai de casa sem assistir a Manuela. Nós tomamos café aqui sentadinho de olho nela. Que eu acho maravilhoso. E outra coisa, Manu. Aquele rapaz falou que parece geniquim. Parece não. Ele é muito mais bonito. Eu sou muito mais bonito, não sou? Muito mais bonito. Ó. Só que eu pensei que ele era mais alto. A senhora vai me queimar agora ao vivo, dizendo que eu sou baixinho. Não é baixinho não. Ele é mais ou menos assim alto. Mais ou menos assim alto. Ela é sincerona. Manu, tem um detalhe. A senhora sabia que... Agora eu vou falar pra senhora. Tá vendo essa roupa que a Manu tá usando lá? Ih, lá vem. Muito linda. Sabe quanto ela pagou nessa roupa aí? Ah, minha reciclagem de um ano. Essa é a reciclagem de dez anos, porque isso aí ela comprou na Europa. Mentira! Meu Deus, que chique. Você sabe que ela é rica, né? Ah, meu Deus, começou. E é que eu não digo, mas mais ou menos ela é. Rica de saúde, amém. Manu, essa alegria é rica de saúde. Essa é a alegria que a gente recebe. Primeiro, obrigado por receber a gente na tua casa. Muito obrigada. Agradeço também. Manu, todos os dias estamos assistindo você. Oi, gente. Ficamos informados. Tudo que acontece em Aparecida. E meu esposo acabou de chegar ali, ó. Cadê? 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 Mostra lá. Vem cá, só pra mostrar ele aqui. Como é que é seu nome? Pedro Euripe de Estavares. Olha, o homem tem voz de locutor. Pedro? Euripe de Estavares. Casado há quanto tempo? Ixi, quantos anos? Ixi, ixi. Agora ferrou. Quanto tempo? Quarenta e tantos anos. Quarenta e tantos anos? É. É apaixonado. Sim, já fui, gente, sim. Vamos fazer o seguinte. Pra finalizar nossa participação daqui, Manuela. Mês dos namorados. Dá um selinho nela. Vai, vai. Não beija mais, não? Uai. Eu esqueci. Não, só um selinho. Olha o V, vai. Só... Olha a cara dele querendo. Vai, vai. Olha a cara dele querendo. Fecha na cara dele. Vai, 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 vai. Aê! 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 O amor me deu. Vamos deixar. Manu, beijo pra você. Obrigado, Ana. De nada. Obrigada. Amo vocês, tá bom? Gente da gente. Record. Vamos junto, vamos junto, Manu. Sexta-feira a gente volta com o café. Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana. Vamos comer? Amém, meu querido. Vamos comer. Adorei, adorei a farra boa. Dona Aparecida, obrigada pelo carinho de sempre, viu gente? Que delícia, né? Fred fica lá nos representando agora, recebendo e dando muito carinho pra essa família fantástica. A todos vocês, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui. Agora tem Fala Brasil. Um ótimo fim de semana pra todos vocês. Saúde e paz, Goiás. Tchau, tchau.